É o menor, tá de mochila e tá de radinho Com a pistola na cintura, tô ranado um pouquinho Na contenção é o fogueteiro, tá contado o recado Estouro os fórum, se os velho vier pro nosso lado Obediente no que eu digo, não faz o que eu faço treinado Virou talibó e hoje, nosso soldado Moleque é zica de fútil, só tem 17 Tem homicídio, um 5x5, também um 5x7 Mata quem pode, obedece só quem tem juízo Oi ao 18 PCC, moleque Ó o menor, que tá doido pra guerrear, vou falar Ele, eu dizer Se quer caô, vai ter caô, tomaê É o 5x4 de terror, neguí É o 5x4 de terror, neguí É o 5x4 de terror, é a escrita de Jake Nos 5x4 de terror, tipo Apeganistão Fecha uma glória, colocamos fogo Lá no busão, sem atingir os inocentes aqui Não tem combate, a nossa guerra Todos sabem, contra as autoridades Porra, não quis essa bandida Que não tem bandente Bala na roda militar Civil e no...